Meu Ceará gozará nova sorte Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre Que nem sabe fazer a oração Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente-se a retirar, retirar Desculpe, pedira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queima o meu humilde Ceará Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Planta no chão Lanança é demais, chuva não tem mais Roubo demais, política demais Costeza demais, interesse tem demais Lanança é demais, fome demais Falta demais, promessa demais Seca demais, chuva não tem mais Oh, 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 oh Quando do arroa o concurso E o piora, a morte ararda ou bastão Ó Deus Só se tiver Deus Ó Deus O Nordeste é poesia Deus quando fez o mundo Fez tudo com primazia Formando o céu e a terra Cobertos com fantasia Para o sul, deu a riqueza Para o planal da beleza No Nordeste é poesia Rasgo de leste a oeste Como o peste Do sul ao sudeste Sou rap é greche Norte e nordeste É píder, me veste Arranco roupas As verdades poucas As imagens foscas Partindo pretas e poucas O sapo as mata essas moscas Toma! Eu meto laques com baques Derramo frases, ataques Atiro charques Nas bases dos meus sotaques Oxi! Querem te ouvir nossos fones Arrepetirem nomes Reproduzir nossos clones Se afastem dos microfones Trazem nível baixo Para singos tracos Rachos de cadastros Não sigam seus rachos Negados, padrastos Cidade negada Como madraste Diados já não me arrasta Se só for os comprecatas Baixa ninguém mais empata Medo meu chapéu de palha Sigo pra batalha Com força a garra inchada Se cravo em minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês Pra alcançar minha vez Garra com nitidez E chines Piscéis monstro calponês Exerce influência E tendência E vivência Crenças destinos Se assumem seu clandestino Se negam no nordestino Se vergonha do que são Produção sem expressão própria Se afastem da criação Morrerão porque são cópias Não vejo cabra da peste Só carioca e paulista Sofre estalheira e nordeste Não querem ser repentistas Rejeitam xilografura O cordel que é literatura Quem não tem cultura Jamais vai saber o que é rapadura Foram nossas mãos que levantaram As concretas Os prédios, os tetos, os manifestos Não quero mais intermédios Eu quero acesso direto As rádios, palcos abertos Inovar em projetos, protestos Arremesso, fetos Escuta, a cidade só existe Por quê? Viemos antes Na dor desses retirantes Com suas sangue imigrante Rapadura Eu venho, dejeio Rascos, canavias Mesmo norte e nordeste O povo no topo dos festivais Toma! Ei, nordista Agarre essa causa que processe Nordeste não agarra A cultura que te veste Eu digo norte Vocês dizem nordeste Norte 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 Minhas irmãs, meus irmãos Se assumam como realmente são Não deixe que suas matrizes E suas raízes Morram por falta de irrigação Ser nortista e nordestino Meus conterrâneos Não é ser seco nem litorâneo É ter em nossas mãos um destino Nunca clandestino Para os desfechos Necropoliteu Devasta as galerias Tão frias Cuspografias Em pias Espalho crias Em lias Cílias Escografias Arrasta LPs Repes CDs DVDs Caxês Clichês Surdeis Vocês Não desta vez Esmarco boicotes Em estrofes Com portos Cortes Em flogues Poetas Pobres Em mortes Ou choques Em hip-pops Vestas Ferozes Em voces São mortes Aos topos Bloggers Repente Forte Do norte Sacode Em trotes Galopes Meta Fita Embolada Vigênia Em bilhetes Stakes Sobrei Que em fakes Enfeitos Cacete Nas mixtapes Troqueia Esses eixos Deixos Sem alimentação Alheios Fazem feio Nos meios De comunicação Nessas rádios Que não divulgam Trabalhos Grados Em nossos estados Ouvintes Habitolados É o que produz Contratos Que pagam Eventos Forçados Comprados Sobrelatados Pagios Sairão Entalados Com esse cuscuz Ao extremo Vem ao terreno Me empenha Trampo Agrônomo Espremo Tudo que tenho Do engenho Ao campo Autônomo Juntos Fazemos Demos Só que Se gênios Anônimos Não Gêmeos Fenômenos Somos Gênios Homônimos Caros Exteriores Agrários Seus Criadores Diários Com seus Labores Contrários Importação São raros Nossos Autores Os Paro Para Agricultores Calcários Para Pensadores Preparo Para Incitação Socorro Que faço Corcada Embolada Bolo Na hora Minha fala A bala De agora É de aurora E de alborada Cortando o céu Da estrada Do nada Eu faço De tudo Muxada Ares Imundo E no estudo Faço Morada Sou doce Lá Dos Engenhos E venho Com essa Doçura Tenho Poesia Pura Fartura De rima Tenho Desenho Nossa Cultura Do cima E não Por debaixo Não sabe O que é Cabra Macho Eu me apresento Rapadura Espanco Seus calças Largas Com vagas Para Calouros Estranho O som do Gonzaga Minha Sandália De couro Que esmaga Cigarras Os Ouros Mata Nos Criadores Meu povo Maior Tesouro Amor Regional Duradouro Resíduo Os Ribeirinhos O mar Abajo Vivência O norte Começa Essência Não enxerga Essa concorrência São tão iguais Eu vi vários Achei que era só um Se no nordeste Não tem grupo bom Não tem lugar nenhum Toma Ei nordista Agarra essa causa Que trouxeste Nordeste Não agarra a cultura Que tivesse Eu digo norte Vocês dizem nordeste Norte 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 Ei nordista Agarra essa causa Que trouxeste Nordeste Não agarra a cultura Que tivesse Eu digo norte Vocês dizem nordeste Norte 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 O nordeste É poesia Doutou a mãe natureza Com toda filosofia Desde o sol E a lua O sol quente E a lua Pria Para o sul Deu a fartura Para o centro Agricultura Para o nordeste É poesia